E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje estou falando mais uma vez sobre signos. Quero convidar as pessoas que estão vendo este vídeo por outra plataforma sem ser o YouTube e pedir para acessar o meu canal, no qual o endereço é www.youtube.com.br E também quero aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no meu canal e ativar o sininho das notificações, para que vocês recebam sempre uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, galerinha! Muito obrigado e vamos para o vídeo! E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal! Hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre signo e neste vídeo irei falar sobre como conquistar o homem de aquário. Espero que vocês gostem! Então é isso, galerinha! Vamos nessa! Bom, em primeiro lugar, você deve aprender todas as características negativas e positivas do aquário se quiser seduzir o homem nascido sobre este signo do zodíaco. Homem de aquário são imprevisíveis, inteligentes, sociais, independentes e excelentes comunicadores. Algumas das características negativas incluem incerteza, teimosia, indecisão e falta de flexibilidade. Se você quer seduzir um homem nascido sob o signo astrológico de aquário, você terá que estar ok com tudo isso. Se você, alguma vez, se mostrar demasiadamente emocional para este homem, ele nem sequer pensará em levá-la para a cama. O homem de aquário pode frequentemente viver dentro de sua própria mente, então ele precisa de alguém para conversar sobre os pensamentos, como pode dizer, progressistas que lá se criam. Então, se você quiser seduzi-lo, vocês devem ser amigos em primeiro lugar. A maioria de seus romances tendem a começar como amizades, que evoluem gradualmente para algo mais sério. Isso significa que os homens de aquário nunca vão entrar em um relacionamento romântico com alguém que já não seja uma amiga. Seja paciente e mantenha tudo platônico até que você esteja pronta para dar o primeiro e grande passo. Respeite a necessidade de liberdade dele, a individualidade e seu desejo de fazer a diferença no mundo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo, tá bom, pessoal? Abração a todos e até o próximo. Beijão!